E meus amigos, depois dessa cena todo mundo concorda que a teoria do Luffy e da Robin serem irmãos ganhou muita força. A Nicole Robin se desmanchou em lágrimas quando descobriu que o Monkey the Dragon, o pai do Luffy, foi pessoalmente resgatar os livros que restaram. Depois da destruição de Ohara. Vi muita gente chamando a atenção pra esse lindo buquê que o Dragon foi levar pessoalmente em Ohara pra homenagear alguém. E tipo assim rapaziada, eu acho que não foi pro Dr. Clover. E aí E aí E aí Ohara no学者たちから静かに継承された未来への思い